Chelle News, tudo limpo Fica a estar Cadê ela? Afinal e ela que anda de treinar E ela? Ela é misturada eba com o que eu quero Ah, ela faz cuidar Chama na moça Vamos se evitar Chama na moça Tais a me excitar Do jeito que me excite Bum 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 Tais a me deixar bem nervoso Oh baby boo Com certeza já estou bem perdido Para, para Já não estou a aguentar Para, para Tais a exagerar Para, para Já não estou a aguentar Para, para Estas a exagerar Estas a esagerar Para, para Para, para Para, para Para, para Chama na moça Vamos só evitar A chama na massa Tais a me excitar Do jeito que mexesse teu bumbum Tais a me deixar mais nervoso Oh, 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 baby Com certeza eu já tô bem perdido Para, para Já não tô aguentando Para, para Tais a exagerar Para, para Já não tô aguentando Para, para Tais a exagerar